Morena Eu já o mesmo dormindo É tanto que eu vivo Portanto sou tão infeliz Não é coisa mais triste meu Pensinho Que sentirei o que eu te fiz Sozinho Morena Você Nem tem Mais pena Mas eu vim Fiquei Tão só Tem dor, tem dor de mim Porque sou triste Assim por amor de você Não há coisa Mais linda Neste mundo Que meu carinho por você Cantei Do 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.